Vivia na Várzia, rodeado de sapos, muriçocas e grilos. Não tinha uma presença marcante, mas suficiente para registrar sua falta. E foi aí que aconteceu. Alfredo sumiu, justo quando se começou essa conversa de vacinação. E o pior, logo depois surgiu um jacaré no lago. Viva na Várzia, rodeado de sapos, muriçocas e grilos. Viva na Várzia.